Olá, pessoal! Mais uma revisão aí de tema importante para o vestibular. Vamos pensar um pouquinho mais na Unicamp agora. Meu nome é William, professor de História, junto com a equipe Terra Negra. Vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo para qualquer vestibular e, claro, para a Unicamp. A ditadura civil-militar que controlou a política brasileira por 21 anos. Ditadura militar porque era comandada por generais do Exército. Nenhum deles eleito pelo voto democrático, pelo voto popular. E com apoio de segmentos conservadores da sociedade civil, muitos empresários, muitos latifundiários, boa parte da Igreja Católica, segmentos da classe média, apoiaram a ditadura militar. Por isso esse conceito, desenvolvido até pelo historiador Daniel Arão Reis, de ditadura civil-militar. A ditadura foi sendo construída a partir dos chamados atos institucionais, que ampliavam o poder do executivo. Então, durante a ditadura militar, não tem um equilíbrio entre os três poderes. O executivo era mais forte que o legislativo e o judiciário. E o primeiro AI, o ato institucional número um, tirou o direito da população brasileira de escolher o presidente. As eleições passaram a ser indiretas para presidente. E a partir daí, foi eleito, com pouco mais de 300 votos de deputados e senadores, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, para ser presidente do Brasil. E ainda a ditadura militar fechou os partidos, que existiam até então, e através do ato institucional número dois, estabeleceu o bipartidarismo. A Arena, que era o partido governista da situação, que apoiava a ditadura, e o MDB, o partido de oposição. Aí depois foi feita uma constituição, os militares anularam a constituição do período anterior, que era a Constituição de 1946, e fizeram a Constituição de 1967, que confirmou as eleições indiretas para presidente e o bipartidarismo. E ainda estabeleceu um mandato presidencial de cinco anos. E a Constituição ainda dizia que qualquer cidadão brasileiro podia ser presidente a partir dos 35 anos. Só que na época, todos os presidentes foram generais do Exército. Porque oficialmente, quem escolheu o presidente era o Congresso. Eleições indiretas. Extraoficialmente, quem escolheu o presidente eram os quartéis. Por isso sempre um general. O Congresso só confirmava a indicação dos quartéis. Isso porque, em geral, o Congresso era de maioria da Arena, que apoiava a ditadura, apoiava os quartéis. E houve, ao longo do regime militar, muitas cassações feitas, inclusive pelo presidente, algo que só é possível no regime autoritário, de parlamentares do MDB. Com essas cassações de MDBistas, a Arena era a maioria no Congresso. Então, o MDB é uma oposição, mas é a chamada oposição consentida. Porque havia perseguições contra MDBistas e não havia a liberdade necessária para o MDB fazer uma oposição. O caso mais dramático do deputado pelo MDB, Rubens Paiva, que simplesmente desapareceu durante a ditadura por ter uma posição contrária ao regime. Só mais tarde, na Comissão Nacional da Verdade, é que ficou evidenciado que ele foi morto numa sessão de tortura, teve o corpo esquartejado e, por isso, desaparecido. Então, na verdade, é uma ditadura, mas disfarçada de democracia. Para manter essa aparência democrática ao regime autoritário, a permissão da existência do MDB, como eu disse, uma oposição consentida, e o mandato presidencial de cinco anos. Depois da Constituição pronta, o Castelo Branco saiu e entrou no lugar dele o general Costa e Silva, o general da linha dura das Forças Armadas. Linha dura era a ala mais autoritária dos quartéis. E com o Costa e Silva na presidência, o regime endureceu através do AI-5, um ato institucional que durou uma década, para muita gente, uma noite que durou dez anos, porque ele tornou a ditadura excessivamente autoritária. Ampliou muitos poderes do presidente. Então, o presidente passou a ter poderes para fechar o Congresso, caçar mandatos de deputados e senadores, sempre do MDB, e ainda de afastar juízes e funcionários públicos. E o mais importante do AI-5, que o leva a ser considerado famigerado, o AI-5, é a suspensão do habeas corpus, que simplesmente acabou com as liberdades individuais, com boa parte dos direitos civis, dando liberdade à polícia, por exemplo, de prender cidadão sem provas, de entrar na casa de pessoas sem mandato de busca, de tirar o direito garantido a uma pessoa presa, de ter um advogado. A gente considera que a suspensão do habeas corpus, por meio do AI-5, institucionalizou a tortura no Brasil. Então, os casos de perseguição política por parte do Estado brasileiro na ditadura, já existem desde 1964, mas eles se intensificaram a partir do AI-5. E o presidente que mais fez uso desse ato foi o presidente Médici. Por isso, é o auge da repressão da ditadura militar. E, ao mesmo tempo, o auge do milagre econômico, período de grande crescimento, possibilitado por investimentos estrangeiros, atração de multinacionais que vinham para o Brasil por causa de isenção de impostos e para explorar uma mão de obra muito barata, já que a ditadura estabeleceu uma política de arrocho salarial que atingiu, principalmente, os trabalhadores mais pobres. Foi um período de euforia por causa do crescimento econômico, mas que não durou muito tempo, porque a crise internacional do petróleo que atingiu o planeta acabou resultando no fim do milagre e também no início do declínio da ditadura. A partir da crise do petróleo, aos poucos, a inflação ia subindo, o crescimento diminuindo, o desemprego aumentando. E aí, já no governo Geisel, a ditadura optou pelo início de uma abertura política ou distensão lenta, gradual e segura. Qual que é a preocupação dos militares? Sair, mas entregar o poder para os civis que eram políticos da arena, que apoiavam o regime, que não estariam comprometidos em investigar e punir os crimes que foram cometidos pelo regime autoritário. Por isso, Geisel é um presidente que combina medidas autoritárias com medidas liberais. Fez o pacote de abril utilizando o AI-5 em que ele ampliou o mandato do próximo presidente que veio a ser o Figueiredo para seis anos. Então, o curioso aí é o presidente que inicia a abertura só que, simultaneamente, ele prolonga a ditadura. E, ao mesmo tempo, foi liberal ao decretar em dezembro de 78, dia 31 de dezembro, o fim do ato institucional número 5. A ditadura militar termina com o Figueiredo, o último general que foi presidente do Brasil, decretando a lei da anistia, que perdoava presos e exilados políticos, só que, ao mesmo tempo, perdoou os agentes da ditadura, que cometeram diversos crimes ao longo do regime, através das sessões de tortura, onde muitos assassinatos, estupros foram cometidos. Então, essa lei também tem esse lado bastante autoritário por não permitir que os crimes cometidos pelos agentes da ditadura sejam investigados e punidos. Também, o Figueiredo estabeleceu o fim do bipartidarismo. Em 79, volta o pluripartidarismo no Brasil. E, no finalzinho do governo dele, houve um movimento bastante popular, comandado por partidos de oposição à ditadura, como o PMDB, o MDB virou o PMDB, como o PDT de Leonel Brizola, e o PT de Luiz Inácio Lula da Silva. Comandaram um movimento pelo retorno das eleições diretas para a presidente, para a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que restabeleceria essas eleições diretas. Só que o Congresso ainda tinha a presença muito forte de políticos que apoiaram a ditadura, antigos políticos da arena. E, por isso, a emenda foi reprovada. Em 85, a ditadura terminou de uma forma não democrática. A população brasileira não pôde votar para presidente em 85. Os deputados e senadores que formavam o colégio eleitoral escolheram o presidente, que foi o Tancredo Neves, governador de Minas. Ganhou a eleição, mas morreu antes da posse. E o primeiro civil a ser presidente pós-ditadura era o vice do Tancredo, o José Sarney, um político muito alinhado ao regime militar. E é isso. Bons estudos e bons vestibulares, boas provas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.